Esse cara tem um dos inventários mais insanos de todo o planeta Terra. Já fazia algum certo tempo que eu queria fazer um vídeo sobre o inventário dele. Ele, além de ser um colecionador de skins, é também um youtuber e streamer de CSGO. Faz diversos vídeos aí de CS e sobre skins, sites de caixa, aposta, etc. E a julgar que pelo Instagram dele, o cara tá com um lifestyle muito insano. Ganhou bastante dinheiro, sem dúvidas. Com streams, com canal do YouTube, investimentos em skins de CSGO. E ele tem um inventário insano aqui, pessoal, de 13 páginas. Que eu vou começar da última pro começo e analisar junto com vocês. Porque esse inventário é insano. Ele merece um like aí pra fortalecer o algoritmo desse vídeo. E se preparem porque esse cara aqui é um dos maiores colecionadores de skins de CS. Eu já queria ter feito o vídeo do inventário dele antes, mas eu não sei porque eu nunca fiz. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Começamos então, ó. No comecinho, alguns troféus, skins, souvenirs bem antigas. Aqui nessa página já começa a ação, porque já começa com uma AK-661. Não é uma AK qualquer, né? Obviamente que é a AK mais top aí das Case Hardened, o melhor float possível e quase Factor New. Apesar de ser Minimaur, é 0.08, que é pisando ali no Factor New. Um float muito top. Uma skin dessa hoje passa de 70 mil dólares. Uma das skins de AK mais insanas que existem aí pro game, mano. Muito top, velho. A AK-661 é insana demais. Continuando, vocês já entenderam, né? O nível desse cara aqui, ele não brinca. Depois da AK-661, vem uma Karambit, Case Hardened. Se preparem pra ver uma das melhores Blue Jams, pessoal. Karambit Blue Jam 853, float 0.39. Apesar de ter um float alto, não parece, cara. Ela não parece estar tão desgastada. Esse daqui, que é o quarto melhor pattern, tá? 853. Ele só perde pra outros três. São aí 442, 888, 387. Uma faca absurda, mano. Uma faca sensacional. Passa de 60 mil dólares. Então, já temos um kit aqui de Karambit Blue Jam. AK Blue Jam, que juntas já estão custando aí 130 mil dólares. Eu gosto muito dessa AK, mano. É muito top, mas eu gosto mais ainda dessa Blue Jam. Sem mancada. Ela é muito top. Ela só podia estar com o float um pouquinho melhor, né? Um pouquinho menos desgastada. Que aí ficaria um pouco mais bonita. Seguindo aqui, mais uma skin bacana do inventário dele. Aug Akihabara, 4 mil dólares. Uma skin muito top. A skin mais cara de Aug. Aqui nessa página tem uma Karambit Fire Ice. Isso aqui é muito legal. Não é o melhor pattern, mas ela tá com um corner praticamente perfeito. Tá muito bonita. Uma faca dessa é bem valiosa. Eu não tenho certeza do preço hoje. A partir daqui no inventário dele, começa uma doideira. Porque esse cara aqui, ele tem todos os adesivos de Kato 2014 holográficos que existem. É sério. São 16 adesivos. 8 de uma cápsula, 8 de outra. Ele tem todos, mano. Todos os adesivos, galera. Desde o mais caro aí, ó. Titan, iBuyPower, o Reason, LDLC, o Vox. Ele tem todos, mano. Realmente os 16 até o mais barato, tá? Que é o Feneric Rollo, custa mil dólares. E desde o mais caro, que é o Titan, que custa aí 45, 50 mil dólares. Essa coleção aqui, pessoal, só os adesivos, tá? Só os 16 adesivos. Se ele quisesse vender preço de hoje, a gente tá falando de 250 mil dólares. Mais caro aí do que a 661 e a faca Blue Jam dele juntos. Continuando aqui no inventário dele, também vai ter muita faca skin rara. M9 Safira, Carambit Safira, Carambit Rubi, M9 Esmeralda, Carambit Esmeralda, Carambit Gold Jam. Temos uma Dragon Lore aqui, 0.03. Mais 40 mil reais aí na coleção. Ele tem a famosa Headline, com 4 powers holográficos, Minimal Air, Statue Track. Essa skin é linda. Pra combinar com ela, ele também tem a Glock Fade com o Eyeby Power do Handle. Sensacional aí, ó. O kitzinho TR, AK e Glock, mano. Eyeby Power escondidinho aqui, mas fica muito chique na hora que inspeciona. Parece que ele tava inspirado nessa época. Além da Headline com 4 Eyeby Powers, tem uma com 1 Eyeby Power, 2 RGB e 1 Hellraiser. E outra com 3 Eyeby Powers e 1 Hellraiser. Aqui nessa página ainda tá a Desert Eagle dele, que é fantástica. É a minha Desert Eagle favorita do game. Essa dele em específico. Por quê? Além de ser aí uma Flamethrower e ter aqui o Eyeby Power holográfico na melhor posição, ela também tem um Crown no Handle e tem o float de 0.009. Essa aqui que é uma Desert Eagle Blaze. Não duplicada, porque tem outra com Eyeby Power holográfico e float bom assim, só que é duplicada. Então, na teoria, essa daqui seria a melhor Desert Eagle Blaze com Eyeby Power holográfico aí do mundo em questão de float. Continuando, mano. Dragon Lore e Souvenir. Esse cara não tá pra brincadeira, galera. Ele tem muito dinheiro em skins. Dragon Lore e Souvenir Minimal Wear com o adesivo da Team Liquid da VP, mano. Sensacional essa skin. Tem uma luvinha vermelha no inventário dele aqui, que tem a luva direita com bastante vermelho. Poderia ter conseguido aí um par onde as duas luvas tivessem aí Max Head, mas tá bom. Pelo menos a mão direita aí tá bem vermelhinha. Tem outra Desert Eagle no inventário dele. Dessa vez, Eyeby Power tá no random e aqui em cima tá o Hellraiser, float 0.02. Mano, inventário desse cara não acaba nunca. Ele tem algumas luvas legais, como a Vice, a Imperial Blade, a Amphibious. Tamo focando nas skins mais caras, então vamos direto pra elas. Hauzinha, né, mano? Padrão, Stash Track, Factor New 0.009. Esse float aqui é muito bom. E por causa desse float, essa Hau vende por aproximadamente 23 mil dólares. Ela fica muito clean em game, né, por isso esse preço aí elevado custaria muito mais se não fosse duplicada. Mas a 0.009 é uma Hau que foi bem duplicada, existem diversas dessas. Aqui ele tá aí com a Alp The Prince e a Wild Lotus, quando lançou acho que ele pegou todas. Também tem a Gangler, que a gente vai ver já já. Eu acho que ele também tem uma Talon Blue Jam. Essa aqui tá com a nametag Oceano. Mano, ele pegou mesmo, velho. Talon Blue Jam Minimal Wear. Muito louca essa faca, mano, olha. Eu ainda sou mais fã de Karambit, claro, né, mas também fica sensacional a Talon. Ah, tem um kitzinho do lado da Talon, ele pegou a estileta Blue Jam. Vamos terminar aqui a coleção de facas dele, ó. Butterfly Safira, Talon Ruby, Butterflyzinha Ruby. Ele tem também a Butterfly Fade, Talon Safira, uma Bowie cheia de azul, aqui um. Acabou as facas, mas esse cara tá maluco. Ele comprou várias Gangler, parece eu quando essa skin aqui lançou. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco Alp Gangler. E o cara tá fazendo coleção. Mais uma Dragon Lore solta. Ele tem também essa USP, que eu acho sensacional. A Orion com quatro Vox, muito top, mano. Em contraste aí com a USP, ele comprou essa Glock Fade com quatro DLC. Deu pra ver que que essa época ele tava cheia da grana. A gente vê ainda umas luvas legais, tipo Emerald Web. A nova luva lá, Snow Leopard. A Slingshot. Pandora Factory New, isso aqui é uma grana. Red Maze também. E apesar de terem muitas skins aqui, eu já identifiquei qual que é a mais top. A última skin que eu tenho que mostrar pra vocês, que é essa Dragon Lore. Uma das últimas skins que esse cara, o Biba, comprou foi essa Dragon Lore 0.002 com quatro Hellraisers holográficos, 2014. Um crafting sun, uma skin muito cara. Essa aqui, vou chutar aí entre 30 e 40 mil dólares, pelo menos. E no geral, assim, mano, inventário lendário. Cara, tem muitas skins, mano. Pegou aí também o coin de diamante igual eu, ficou bonito no inventário. E ó, mano, deu canseira esse inventário aqui. Tem todos os adesivos de Eyebuy Power. Tem AK, facas, Alps, M4. Muito massa esse inventário. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like. Eu chuto que esse inventário custa perto de um milhão de dólares. Quanto vocês acham que custa? Deixa aí embaixo, farinha nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou! A Giavoy. Tchau.